A TV TCL RP620 abre a nova linha de TVs da marca para 2022 com uma novidade muito legal, o sistema Roku. Ela não é exatamente a primeira TV da marca com esse sistema, mas veio para aumentar a família de TVs TCL e Roku TV, que inclusive lá fora é a combinação principal e mais popular das duas. Para hoje então, vamos dar uma olhada nesses dois pontos, quão boa é a RP620 e se a expansão do sistema Roku TV veio para ajudar ou para prejudicar o mercado de TVs 4K. Se até o final do vídeo você se interessar por ela, vai ter alguns links de compra aqui na descrição e já instala também o nosso comparador EscolhaSegura, para você nunca pagar mais caro nas compras pela internet. Está tudo aqui embaixo e bora falar de TV TCL. Começando pela apresentação da TV, a TCL RP620 é uma TV que não aposta num design super trabalhado e complexo. Olhando de frente, ela tem as bordas finas, apenas com a inferior um pouco maior e mais detalhada, com o símbolo bem pequeno e simpático do Roku TV no canto esquerdo e o nome TCL maior num bloco prateado centralizado. Enquanto isso, a traseira tem as pontas finas também, porém mais para o meio e para o centro das costas da tela, existe um bloco grandão, bem mais grosso, que se estende até a parte inferior da TV. Numa cômoda na sala, ele deve ficar escondido o suficiente, mas para pendurar na parede, ela pode ficar um pouco mais para frente, ainda mais se o próprio suporte não ficar tão rente à parede. Nesse bloco é onde você também encontra as entradas da TV, que pode ficar um pouco fora de mão para acessar. Na verdade, por ser apenas uma tela de 50 polegadas, a maioria dos adultos consegue alcançar as entradas de boa. Seria um problema maior se a TV também fosse grandona, mas como só existe esse tamanho aqui, está tudo bem. Além disso, a parte boa das entradas ficarem mais escondidas, é que depois de conectar todos os cabos, a maior parte deles já fica lá, longe dos seus olhos. Falando das entradas, são quatro entradas HDMI, uma USB, AAV, cabo Ethernet e a saída óptica de áudio. Todas ficam do lado esquerdo da TV, menos o cabo de energia. Para completar, ela é um pouquinho mais alta, com os pés paralelos formando dois Vs na base. Porém, a gente estava testando aqui algumas soundbars e elas conseguiram bloquear a parte da frente. Se assim ela não te desagrada visualmente, tudo bem, mas o problema é que o sensor do controle fica nessa região e a soundbar atrapalhou um pouquinho o acesso dele, do controle. Eu até demorei para entender o porquê do controle não estar funcionando direito, mas é porque eu já me desacostumei com os controles infravermelhos. Não vejo isso como um grande problema. Claro que prefiro o Bluetooth, mas quando não tem nada no caminho dele, o controle funciona normal. Se você prefere, a Roku TV também tem um aplicativo que vira um controle aí no seu celular. Aí não tem nada que vai impedir o sinal para você. No design, o controle não é nem um pouco minimalista, com botão para tudo que é direito, inclusive com duas setas diferentes para voltar. Na verdade, a de baixo volta para o começo do vídeo, enquanto que a outra volta daquela forma mais esperada, igual o Android. Mas é realmente muito botão. O que eu achei um ponto negativo é que ela não imitou a LG, então os botões não servem como atalho para aplicativos. Não dá, por exemplo, para você segurar um e ir direto para o YouTube, dois para o TBIO Max e assim por diante. Para esses casos, só os botões direto das marcas servem. São quatro no total que ficam ali em cima, só que para o meu caso, o três que eu nem uso. Ou uso muito pouco, então é mais botão em notch ainda. Para essa parte externa, o design é simples, mas está legal e a quantidade de portas está ótima. Só o controle eu acho que versões futuras precisam melhorar. Pensando agora na tela, temos um ponto bom e outro ruim. Em questão de contraste, a RP620 é ótima, alcançando marcas de 2.800 por 1 com o modo de HDR no alto. No entanto, em cores ela deixa a desejar, alcançando apenas 78% do espectro de cores DCI-P3, bem atrás, por exemplo, da Samsung A8000 ou da LG UP7500, as duas do ano passado. A gente já sabia que o painel LCD da RP620 seria mais limitado, mas acho que não tanto assim. Em brilho ela também alcança um valor legal, então você só vai perceber mesmo que as imagens estão bem neutralizadas, com aquelas cores mais sem graça. Alguns modos de imagem conseguem aumentar um pouco esses valores, mas assistindo fica naquele ponto exagerado, perdendo muito detalhe, o que significa que o painel não tem mesmo capacidade de ir muito além disso, e só compensa com a saturação, sacrificando bastante qualidade. Fora isso, eu ainda preferi mudar algumas configurações depois da instalação. O modo de imagem normal e baixo nível de energia, são os que eu achei mais satisfatórios, enquanto que os modos Sport e o Vívido estouram a imagem. Meu preferido, no entanto, é o modo Cinema, que reduz a nitidez da imagem, já ajusta as cores ali para tons mais quentes, e arruma muito do que a gente sente falta nos outros modos. Geralmente, o modo Cinema também desativa algumas funções internas da TV, como HDR10, suavização de imagem e coisas do tipo. Só que como a RP620 é uma TV bem simples, você não perde nada de verdade ao mudar para esse modo. Em questão de som, ela só segue o esperado para uma TV de 50 polegadas de entrada. São dois falantes de 20 watts no total, igual basicamente todas as outras TVs do mercado. O perfil do áudio é focado mais nas frequências médias, sem batidas presentes ou agudos destacados. Então é bem mais ou menos para escutar música, mas ok para voz. Para a imagem e som, então, a RP620 não impressiona. Fica para trás das TVs de entrada da LG e da Samsung, então tem que levar isso em consideração quando a gente for pensar em preço. Só que, sem considerar as duas marcas maiores aí no mercado, a RP620 fica à frente das demais por conta do seu sistema, que acaba sendo um grande atrativo dessa TCL. Geralmente, as TVs da marca estavam vindo com Android TV, que tem seus pontos positivos, mas vamos ser sinceros, tem muito mais ponto negativo. É lerdo, tem uma interface bem mais ou menos, e chega até a ser difícil de mexer nela no dia a dia. Já o sistema Roku TV é um sistema muito bom, inclusive um dos mais populares lá nos Estados Unidos. Inicialmente, você até pode ter uma impressão negativa, por conta da interface um pouco... antiquada. Nesse ponto em específico, o Roku TV precisa se inspirar um pouco mais e trazer algo com uma cara mais moderna, igual a LG e a Samsung. Passando aqui por ela rapidinho, a Roku TV tem uma tela inicial, e do lado esquerdo você encontra quatro opções, que vão mudando o que aparece do lado direito. A página inicial possui todos os aplicativos instalados, as entradas HDMI e os atalhos. Esses atalhos você ajusta nas configurações, mas é basicamente só esses dois que estão aparecendo aí mesmo, para adicionar canais e para autodesligar. Já a opção adicionar canais faz a mesma coisa que a outra opção ali no canto, canais de streaming, nesse menuzinho aí. Aí você encontra todos os aplicativos que podem ser instalados, com uma separação em gêneros bem específica, e às vezes até redundante, para facilitar na hora de você encontrar. De qualquer forma, os mais populares sempre aparecem lá na aba de recomendados, então o processo todo de encontrar e instalar os aplicativos é muito simples. Aliás, voltando para o primeiro menu, o Roku TV tem ali o campo de pesquisa, que eu achei muito bom. Basicamente, ele além de encontrar os serviços de streaming, como HBO Max, o Disney Plus e tudo mais, ele encontra também programas e filmes dentro desses serviços. Eu queria, por exemplo, assistir Halloween, o primeiro lá, o antigão. Então, vim no campo de pesquisa, escrevi o nome do filme, e logo já vejo que ele está disponível em cinco provedores diferentes. Só que, ó, vale ficar atento em um probleminha só. Essa busca não procura o filme dentro de todos os aplicativos disponíveis. Eu não sei exatamente qual que é o critério do Roku TV, mas, por exemplo, o Paramount Plus está disponível aqui, só que se você busca Bob Esponja lá na página de busca, ele não aparece. Minha única dica, então, para essa parte, é que se você procurar um filme, e ele só aparecer em serviços que você ainda não tem, procura no Google antes, só para você ter certeza. De qualquer forma, a pesquisa é uma das minhas partes favoritas do sistema Roku, e uma mão na roda para quem é assinante de muitos serviços. Por fim, a tela de configurações, que não é ruim, mas podia ser mais rápida, mais simplificada, e sim, até mais bonita. Você encontra fácil o que você quer, o que pode ser considerado um ponto positivo. Mas, às vezes, é necessário entrar em muitos menus e submenus para mudar uma opção específica. Já o menu rápido, que você acessa enquanto assiste algo, não é completo e não serve de atalho para essa tela aqui. Só que, de novo, como a TV não tem muitas funcionalidades, esse problema de menus de configuração da Roku TV não afeta tanto assim o seu uso. No entanto, se o Roku TV chegar para TVs mais avançadas, seria legal se ele trouxesse algo mais elaborado, e também mais moderno para as pessoas pararem de olhar para essa tela, e pensarem que o sistema Roku TV é uma interface genérica de TV. Para finalizar, e talvez o ponto mais forte da Roku TV, é a sua disponibilidade de aplicativos. Basicamente, até no retrasado, mais ou menos, a LG e a Samsung estavam sempre relativamente completas, apenas com um ou outro serviço popular fora do seu sistema. Mas nada que você sentiria falta. No entanto, de uma época para cá, teve uma explosão de serviços diferentes, um mais específico que o outro, e a Roku TV, junto do Android TV, são os únicos sistemas que mantêm quase tudo ali disponível. Tem alguns, sim, que você só vai encontrar no sistema da Google, mas a Roku TV está logo atrás, e está ganhando dos coreanos nesse ponto. Eu, por exemplo, tenho uma TV LG, e um Roku Express do lado, em casa, porque sou assinante do aplicativo da Fórmula 1, que você não encontra em outras TVs. O Paramount Plus, que eu já comentei lá em cima, é outro exemplo, onde você precisa, geralmente, ter uma assinatura Prime, para acessar o Paramount dentro dela, e aqui isso não é necessário. Muito disso veio da dominância da Roku lá nos Estados Unidos, onde o público é mais segregado e exigente, então precisa ter uma cobertura maior. E, felizmente, quando a Roku TV veio para cá, ela veio com quase tudo, nada ficou de fora, fazendo ela ser um dos sistemas mais completos, apesar de estar nos seus primeiros anos no Brasil. Mas quem ganha mesmo com tudo isso, é a própria TCL. Quem tem uma TV da marca, costuma falar que até gosta da qualidade, mas o sistema Android TV é o ponto fraco. Como a experiência para o usuário é bem melhor aqui, numa Roku TV, a qualidade geral da TCL sobe junto, valorizando ainda mais as TVs da marca. Mas falando em valorizar, vamos agora comentar sobre o preço. Por um pouco menos de R$ 3.000, ela está um pouco cara, comparada com as TVs antigas da LG e da Samsung. No entanto, ela está há pouco tempo no mercado, enquanto que as outras TVs já tiveram um tempo para reduzir esse preço. Eu imagino que, comparado com as TVs novas das coreanas, a Rp620 se mantenha mais barata, e lá na frente, quando tudo for lançado e os preços começarem a cair, ela deve chegar numa faixa boa para quem busca uma TV de 50 polegadas. Mas agora eu queria saber de vocês, já usa um TV TCL com qual dos dois sistemas? Acho que a Roku TV pode melhorar? Talvez a Roku TV nem seja tão melhor assim, mas o Android TV está tão travado ultimamente que ele deixa todos os outros sistemas parecendo muito melhores. Bom, comentem, deixem o like e se inscrevam. Por hoje é isso, até a próxima.